Bem bom! Um desfile? Eu quero ir! Queremos fazer pose no desfile também! T-Rex! Nós vamos juntos! Vocês dois vão comigo? Que legal! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e ping-fong Dance quando quiser, onde estiver Ping-fong e bebê, tubarão Dança e aventura! Um, dois! 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 Nós vamos comer... Comidas gostosas? É claro que vamos! E nós vamos ver... Fogos de artifício? Sim, bebê, tubarão! Por último, mas não menos importante, nós vamos marchar para o desfile! Marchar? Sim! Temos que andar ao mesmo tempo! Vamos pensar na pose mais legal e marcha! Ah, entendi! Vamos marchar como um dinossauro! Muito bem! Olhem para mim! Um passo de cada vez! Pisa, 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 pisa! Pisa, 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 pisa! Como um dinossauro! Desta vez, mexam seus corpos assim e marchem! Mexe, mexe! Assim! Mexe, mexe! Mexe, mexe! Estão fazendo certo? Pymphoon, você é fera! Mexe, mexe! Mexe, mexe! Tem mais uma coisa que precisamos praticar! Nós vamos pular, pular e balançar os braços! Pula, pula e balança os braços! Que legal! Olha para mim! Pula, pula e balança os braços! Pula, pula e balança os braços! Pinkball, bebê tubarão, o desfile dos dinossauros vai começar! Vamos depressa! Uau! Vamos lá, desfile dos dinossauros! Pisa, 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 pisa! Viva! Viva! Desfile dos dinossauros, os dinossauros quadrupedis. Desfile dos dinossauros, queremos algo pra comer. Tem tantas coisas pra comer, preparar, apontar, vai! Anda, 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 anda! Pisa, 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 pisa! Bate, 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 bate! Os dinossauros quadrupedis. Desfile dos dinossauros, os dinossauros bipedis. Desfile dos dinossauros, queremos algo divertido. Tem uma queima de fogos, preparar, apontar, vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula! Abana, 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 abana! Os dinossauros bipedis! Dança e aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus. Experimente agora gratuitamente!